Música 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 Espera aí, eu posso beber um bocado da tua água? Na boa Música E ela disse-me assim Ah, então mas com calma, porque eu não consigo Não aguento muito, estás a ver? Afinal não quero, podes ver, podes ver Obrigado Música 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 Opa, ainda jogo. Nem uma garrafa d'água, fogo, uma sede, sede, mas mesmo a sério, sede, pá. Isto é um gajo sempre aqui a correr de um lado para o outro, isto não para de beber água. Agora estou bem, até já. Para, Malta!